Para a gente hoje, acho que o Seira não é só o outubro, eu tenho a imagem dela na minha mesa, eu tenho na minha casa, tenho no meu trabalho, Nossa Senhora na minha bolsa, ela anda sempre comigo. Eu acho que é comovente, a gente fica tão emocionada em falar dela, da Nossa Senhora, que a gente trabalha nessa área, sim, mas a gente sabe que é um trabalho gigantesco, você fazer uma transmissão do Seira, envolve muitas pessoas, a gente pede sempre que seja com tranquilidade para todo mundo. Seira 2012, a emoção que move a cultura.